Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, crianças, família? Eu sou a professora Miriam Telles, da Rede Municipal de Itapevi, e hoje eu vou dar sequência nas atividades do primeiro ano, tá? Nós vamos trabalhar hoje algo que é bem interessante para vocês aí em casa, para ajudar as crianças na alfabetização. A gente vai fazer as letras móveis. As letras móveis. Então, eu vou passo a passo para vocês, olha, vocês vão... A primeira coisa é quadricular um papel, pode ser uma folha de sulfite. Vocês vão quadricular, assim, mais ou menos de 3 em 3 centímetros com a reguinha. Feito isso, olha, vocês vão precisar de quatro destas, tá bom? Fazer quatro folhinhas quadriculadas. Feito isso, vocês vão para as letras do alfabeto. Vocês vão fazer todas as letras e várias vezes. Por exemplo, a letra A eu fiz cinco vezes aqui, porque a gente vai precisar bastante, principalmente das vogais. Daqui a pouquinho vocês vão perceber. E olha, então, cinco vezes. Feito isso, você vai recortar essas letrinhas. Elas vão ficar assim, tá? Todas quadradinhas. Aí você vai precisar de um suporte para você colocar todas as letras dentro de um suporte. Aqui está todo o alfabeto. O que eu fiz? Eu, esse aqui, ó, eu fiz de papelão. Eu recortei aqui essas partes e encaixei. A parte de baixo eu colei e está feito. Este outro aqui eu fiz bem grandão, que a gente gosta de trabalhar com as crianças na escola com as letras grandes, né? Aí, olha, todo o alfabeto está aqui, cinco de cada letra. E as vogais, ó, as vogais eu fiz mais, mais de cinco, muito mais, porque as vogais, lembram crianças, A, E, I, O, U, são as letras que a gente mais utiliza. Todas as palavras aparecem muitas vezes as vogais. Então eu fiz bastante. Aí, feito isso, a criança já tem, este daqui eu fiz com caixinha de leite. Eu cortei cada dois dedinhos e, ó, para ficar tudo separadinho. Tudo isso vocês façam juntos, desde a letrinha, as letrinhas. Aí vocês vão fazer juntos os suportes, que é bem divertido, gente, e é bom para pensar, porque vocês vão ter que fazer cálculos, né? Quantas letras vão nessa caixa? Que tamanho eu preciso fazer cada quadradinho? Então aí já é um trabalho de construção juntos em família. Feito isso e ele está pronto. Aí vocês vão rever com ela. A, B, quantos A eu tenho aqui? Cinco, mas eu posso fazer mais. Aí você pode separar. Aí você vai trabalhar, conversar com ela sobre as letras. O som das letras, se ela conhece, onde ela já utilizou. Aí vamos para uma atividade. Você pode pegar, ó, uma folhinha e você vai desenhar alguns objetos. Por exemplo, aqui a bola, a flor, o sino. E aí você, no começo, você já separa. Ou a criança separa, se ela já perceber, ou você separa para ela. Eu faço na escola alguns envelopinhos assim. Entendeu? Aí a criança sabe que aqui dentro ela vai encontrar as letrinhas da bola. E aí você coloca para ela assim. Certo? Aí o que ela vai fazer? Aí junto com a criança. Não se esqueça. Não deixa ela sozinha. Você vai lá. Bola. Começa com que letra? B, 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 B. É. Ela vai descobrir. Bola. Muito bem. É essa a letra. A segunda letra qual é? B, O, O, O. É uma vogal. Lembra-se das vogais? A B, O, O, O. É a O. Acertou? Ela vai conseguir fazer, gente. Você do ladinho dela. E depois? B, O, O. Qual das duas? A. É o L e depois o A. Ela já formou uma palavra. Você pode tirar as letras e pedir para ela que ela escreva nesse mesmo papel de atividade. Ou você vai registrar no caderno. Então, todas as atividades que vocês trabalharem, as palavrinhas que vocês montarem, vocês colocam no caderno. Vai fixar e a criança vai lembrar para sempre como que escreve bola. Aí você vai para outras palavras. Olha, eu tenho aqui flor. As letrinhas da flor eu já coloco. Eu gosto de trabalhar assim porque como a gente trabalha com bastante criança, já fica tudo prontinho os envelopes. Flor. As letrinhas já estão aqui. Ela vai colocar. E assim você vai criando um desafio para a criança. Depois que já estiver fácil, você pode começar com frases. A criança brinca com bola. Aí você começa desde a primeira palavra. Não se esqueçam de confeccionar bastante as vogais. A, E, I, O, U são as letras que a gente usa muito. Elas são maravilhosas em todas as palavras, tá? Então é isso. A dica de hoje é essa. O material que vocês podem utilizar são esses. Ó, e tem essa caixinha também que às vezes você já tem em casa com as divisórias, tá? Mas você pode utilizar a sacola, caixinha de leite, você pode utilizar papelão. Se você não tiver sulfite em casa, não tem problema. Capa de caderno, caixa de mantimentos, o que você tiver que esteja limpinho, você pode utilizar. E olha, não se esqueçam de compartilhar o link com os amigos, tá? Lavar bem as mãozinhas, se cuidar, ficar em casa, tá bom? Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho